Tá chegando o filme Lucas Neto em Duas Babás Muito Esquisitas, dia 15 de abril, na sua televisão. Aventureiros! É uma emergência. Vejam essas fotos. Gi, cura o Lucas com o amor. Pode deixar. Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho o amor. Super Sereia Mas o que é isso? Parece ser a... A Pedra do Poder Colorida. A Pedra do Poder Colorida finalmente apareceu? É o que parece. Mas o que são essas coisas em volta da Pedra do Poder Colorida? A Pedra do Poder Colorida tá dentro de uma sala com laser. E ninguém pode encostar nesse laser, senão... Já era. Nós precisamos pegar a Pedra do Poder Colorida antes que os vilões descubram e ela cair em mãos erradas. Temos uma grande missão pela frente, Aventureiros. E se a lenda tiver certa, a Pedra do Poder Colorida tem todos os poderes dos Aventureiros juntos. Amor, coragem, força, alegria, confiança. Todos os poderem juntos. É melhor falar com o público super jovem. Ei, público super jovem. Finalmente encontramos a Pedra do Poder Colorida. E você aí de casa que tá assistindo a gente e quer se tornar o Aventureiro Colorido ou Aventureira Colorida, deixem um like no episódio de hoje pra isso acontecer. A gente vai resgatar a Pedra do Poder Colorida e vai entregar pra um de vocês. Mas isso só vai acontecer se vocês deixarem um like no episódio de hoje. Vamos, pessoal. Talvez essa seja a missão mais difícil das nossas vidas. Vamos. Deixem um like aí pra gente. Atenção, mamães e papais! Chegou o aplicativo da Lucas Tum com novos episódios dos Aventureiros. Quando vocês baixarem o aplicativo, as crianças vão receber um vídeo especial do Aventureiro Azul e vão poder jogar um jogo super divertido com os aventureiros. Ah, no aplicativo da Lucas Tum, você pode ter uma Pedra do Poder e criar o seu próprio aventureiro. E aí, o que vocês estão esperando? Vocês podem baixar o aplicativo da Lucas Tum usando o Android ou iPhone. E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. A Pedra do Poder Colorida tá dentro de uma sala com laser. E ninguém pode encostar nesse laser, senão... Já é. Então, a Pedra do Poder Colorida finalmente apareceu. Ah, papi! 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 Oi! Me chamou Pandinha! Pare de me chamar de Pandinha! Você sabe que eu detesto isso! Ahn... Pandona? Ahn... Menos! Eu sou Pandora. Aquela que ninguém adora. Ahn... E o que você quer? Ah, sim, sim, sim. Os aventureiros encontraram a Pedra do Poder Colorida. E ela está numa sala cheia de lasers protegendo. E daí? E daí que nós vamos roubar a Pedra do Poder Colorida e ganhar todos os poderes dos aventureiros! Ah! 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 Deixem comigo, pessoal. Eu vou pegar a Pedra do Poder Colorida. Você? Sim. Por que? Algum problema? Não. É que... Se ninguém vai falar, eu falo. Pessoal, acontece que você é meio grande. Seria melhor se fosse a Gi, que parece um gnome de tão pequenininha. Lucas, a Gi não pode ir, porque ela é a única que pode curar a gente caso alguém encoste no laser. Se deu bem, hein, gnome? Bom, pessoal, pode deixar que eu vou. Boa sorte, Aventureiro Branco. Você consegue. Leo, toma muito cuidado. Tá bem. Eu sou o Aventureiro Branco e eu tenho a confiança. Super Unicórnio. Cuidado com o laser, Leo. Boa sorte, Leo! Boa sorte, Leone! Boa sorte, Leo! Leo! Léo! Fica calma, aventureira roxa. Assim que tudo isso acabar, eu vou curar o Léo com amor. Valeu, Gi. Agora é a minha vez. Eu sou a aventureira roxa e eu tenho a alegria! Super Corponeta. Cuidado, Alice! Ei, público super jovem, agora é a vez da aventureira roxa. Então se inscreve aqui no canal da Lucas Tom agora pra ajudar a gente nessa missão. Se inscreve no canal, porque aí você ajuda a gente passando energias positivas. Finalmente a Pedra do Poder Colorida apareceu. E agora você aí de casa também pode virar um aventureiro ou uma aventureira. Basta se inscrever no canal e se tornar membro do público super jovem. E agora o que a gente vai fazer? Nem a aventureira roxa, nem o aventureiro branco conseguiram. A gente precisa tirar eles de lá pra eu poder usar o meu poder de cura. Trabalho em equipe. Jessi, você tem a força. Consegue tirar eles dois de lá? Acho que sim. Eu sou a aventureira rosa e eu tenho a força! Super Corponeta. Super Corponeta. Pessoal, eu acho que agora é a minha vez. Eu sou a aventureira vermelha e eu tenho o amor! Super Sereia Super Corponeta. 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 Tá muito difícil chegar perto da Pedra do Poder Colorida. E agora? É melhor a gente chamar a reforço. Isso! Trabalha em equipe, como o Lucas falou. Vamos chamar os outros aventureiros. Vamos lá. Olha lá Zambi É a pedra do poder colorida Ela é linda Farinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Oh, não! Oh, não! Bandinha, como você é poderosa! Pare de me chamar assim! Agora eu sou a verdureira colorida do mal! Ah! 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 Como isso foi acontecer? A gente tentou de todas as formas Pegar essa Pedra do Poder e nada deu certo Se algum vilão pegou a Pedra do Poder colorida Deu muito ruim É o fim, pessoal A Pedra do Poder colorida tem todos os poderes Atenção, mamães e papais Chegou a loja online da Lucas Tum Com muitos produtos legais O site é lojalucastum.com.br E já tá bombando Aqui você encontra muitos produtos do Lucas Neto E os aventureiros E você nem precisa sair de casa para comprar Que beleza! Não gasta gasolina! Nesse site também tem produtos da Gi, hein? Beijinhos! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum É o fim, pessoal A Pedra do Poder colorida tem todos os poderes Lucas, você tem algum plano? Bom Calma aí, pessoal Eu explico A Pedra do Poder colorida Era falsa! Eu é que coloquei ela aqui E montei toda essa sala Eu explico É o seguinte Tudo isso daqui Tudo isso Era um treinamento para vocês A Pedra do Poder é falsa Na verdade Ela é uma bomba de troslagem Bomba de troslagem? Como assim? Quando alguém tentar usar a Pedra do Poder colorida Ela vai explodir E vai sujar a pessoa toda Era pra ser com um de vocês Mas... Pelo visto não deu certo Lucas, você tava troslando a gente esse tempo todo? Na verdade Mais ou menos Passar pelo laser Era um treinamento Eu queria ver as habilidades de vocês sendo desenvolvidas A verdadeira troslagem Era a bomba de fumaça Que tinha dentro da Pedra do Poder colorida! Oh, não! Calma aí, pessoal Que cara é essa? É... 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 Foi! Ai! Volta! Volta aqui! Ei! Finalmente eu vou virar a famosa aventureira colorida Mas... Dessa vez uma aventureira do mal Com todos os poderes que existem Você vai ser mais poderosa que o tubarão papão pandinha Eu sou a aventureira colorida E eu tenho o poder! Aí! Oi! Ei! Ai! 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 Era uma pedra do poder falsa! Ai! 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 Você foi trouxada pelo Aventureiro Azul! Aventureiro Azul, você me paga! Você assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho!